Você sabia que pode transformar sua conexão de internet em uma fonte de renda? Com uma informação maravilhosa dessa eu mereço um like, um comentário bacana e se você me seguir eu trago mais conteúdo bom. Com o Repoke isso é possível. Ao se cadastrar através do meu link de indicação, você pode ganhar dinheiro vendendo a internet que não está sendo utilizada pelo seu computador. Dica profissional. Use o Repoke em outros dispositivos para maximizar seus ganhos. Basta instalar o aplicativo em outros dispositivos e fazer login com sua conta existente. E o melhor, não precisa ser um supercomputador. Veja como é fácil. Cadastro rápido. Você pode até mesmo usar a sua conta Google para se cadastrar é super simples e rápido. Em poucos minutos você já estará pronto para começar. Qualquer computador serve, não importa se seu computador é mais simples ou mais potente. Desde que esteja ligado, ele pode gerar renda para você. Renda em dólar. O Repoke paga em dólar, o que significa que sua renda pode aumentar ainda mais com a variação da moeda. Renda passiva. Ao deixar seu computador ligado, você simplesmente compartilha sua internet ociosa e recebe por isso. É uma maneira fácil e prática de ganhar dinheiro extra. E o melhor ele paga a partir de 10 dólares. Se paga de verdade, é só você colocar suas informações para receber seu dinheiro. E se quiser fazer mais um dinheiro, pode realizar algumas tarefas dentro do site enquanto vende a sua internet. Pronto para começar a lucrar? Clique aqui no meu link que está na descrição desse vídeo e faça seu cadastro no Repoke. Tenho certeza que você vai amar essa dica. E não esquece de deixar nos comentários, compartilha esse vídeo também para que mais pessoas possam ter uma renda legal e sem esforço. Até mais!